Este vídeo curtinho, rapidinhas, do Alta Renda, é um novo quadro onde o vídeo entra rapidinho, rapidinho. Eu falo em curto prazo o assunto mais pedidos aqui no canal, que nesse caso é o Mastercard Black do Nubank. Vamos ver a nota que saiu da Isto É, referente aos cartões de ricos, referente ao Nubank. Ricos vão ter que esperar por cartões da Nubank. Focado totalmente em clientes de média e baixa renda, a Nubank, famosa por seus cartões roxos, ainda está longe de lançar produtos para consumidores com maior poder aquisitivo. Segundo Cris Junqueira, vice-presidente da Fintech, o custo da operação não justifica o investimento. O cliente com cartões Black são caros para nós, afirma a executiva. É difícil tirá-los dos bancos nos quais já estão, porque esses clientes são bem tratados, afirma Cris. Segundo ela, neste momento a missão é trair clientes Platinum, de renda entre média e alta. Sem grandes investimentos em marketing, a empresa já alcançou 4 milhões de clientes. Agora, os executivos esperam a aprovação da lei do cadastro positivo para atrair ainda mais clientes. Muitos não possuem olerites, têm dificuldades para comprovar renda, então barramos pessoas que não devem ser barradas, afirma Cris. Com o cadastro positivo, isso poderá nos ajudar a filtrar melhor e incluir esse consumidor com Clui. Portanto, não terá Mastercard Black neste momento pelo Nubank. Vocês que estavam esperando aí com muito fervor este cartão, não será possível neste momento. Por enquanto, só vai manter os cartões Gold e cartão Platinum da Mastercard, com a Cris, a vice-presidente da Fintech Nubank. Está certo? Este foi o vídeo de hoje referente às rapidinhas do Alta Renda.